Toda assim não tô nem um pouco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E a Ebi corre a praia Eu tô injuriado, toda vez que eu vou fazer matar qualquer pessoa, meu celular tá bugando, mano É mentira Meu celular tá bugando muito, meu Se eu pinar em algum momento do jogo, me perdoa Olha isso, esse cara não tem nada Nossa, tá a bomba errada ainda É isso aí? Agora sim eu tenho uma arma, velho Ô, louco! Maruca ainda sabe da capa Ih, olha que fraldinha de doente, tadinho Vou pegar esse kit aqui De boata O meu azar, sem bala Nenhuma Teve uma aqui, velho Eu morri porque eu tava sem bala, mas Foi muita sacanagem Ai, quem tá tirando? Doeu 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 em tu, pô? Doeu? Me não doeu nada Roubaram minha kill Nossa, mano Que eu não finalizei não Calma aí, meu bem Calma aí Vem tranquilo, só vem tranquilo, tá? Vem tranquilo que não é assim Não é assim Não é assim que a banda Deixa eu catar essa coisa Que o cara tava no telefone aqui Ai, quem atira em mim, meu? Ai, quem atira em mim, meu? Ai Tô, tu boot É A É É É É É Vem A gente não tem mais amizou. Invenção. Vem cá, apelona. Vem cá, apelona. Doeu, mano. Bult, só bult, só bult, só bult. Só os bult. Essa casa aqui é muito engraçada. Vem cá, vamos lá. Cadê os bult? matches. Ai! Doeu, kata mau. Doeu, kata Росс. Olha o kata, router. O bigode morreu, isso é doido. Eu ainda me pergunto, quando a Garena vai lançar algum evento pra ganhar dina? Ganhar uma dina dina. Mano, hoje eu não sou o parque do chão, tá vendo? Eu não sou o que está indo aqui, né? Eu não sou o que está indo aqui, né? Eu não sou o que está indo aqui. O cara não morre, não morre. Eu não sou o que está indo aqui, né? Eu não sou o que está indo aqui. Vamos lá então, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar alguma coisa aqui. Eu não sou o que está indo aqui. Eu não sou o que está indo aqui. Eu não sou o que está indo aqui, né? Eu não sou o que está indo aqui. Eu não sou o que está indo aqui. Eu não sou o que está indo aqui. Vai falar um pouco... Eu não sou o que está indo aqui. Agora é só usar o canhão, só o canhão. Olha o cara de pico e pico. O canhão! E aí, mano? E aí? Um aliamento alto de but. E aí? E aí, meu Deus? E aí, meu Deus? E aí, meu Deus? Agora eu tô f***. Chupa, toma então, então toma que o bigode é o bigode Então toma, então toma, então toma Então toma, que é bigode, rapaz, respeita de UDLS, respeita, respeita Respeita os Laza Insano, só respeita Só respeita aí, tá bom? É nóis, obrigado, deixa like e compartilha